Alô meu povo de todo o Brasil, eu sou o Lucutro Darcy Ventura e estou aqui em Cachoeira Paulista onde está acontecendo um grandioso evento, eu estou aqui com o organizador que é o Paparelli, boa tarde Boa tarde a todos vocês da Rádio Alvorada Paparelli, fala um pouco pra gente sobre esse evento para que o nosso público possa conhecer o que está acontecendo hoje aqui em Cachoeira Paulista Pois não Darcy, aqui é o quarto encontro que é com o Modo de Vida do Cone Leste Paulista que vai ter as 16 horas de hoje, com maquetes e expositores aqui atrás de nós, lojas e diólogos Ah sim, é tudo sobre ferrovia Exatamente, o que muitos aqui em Cachoeira Paulista fizeram na vida real, filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, tios que nós fazemos em escala, N de escala, pode ser escala 1 por 20 por exemplo até 1 por 200 200 vezes menor que o original, você imagina o tamanho e o que nós podemos fazer dentro disso Ah tá então, o público está vendo aqui, está com a gente tendo a funcionar até amanhã aqui e vendo como funciona real, né? Exatamente, vai hoje até as 16 horas de hoje o evento, com expositores, uma maquetes aqui atrás, tem uma maquetinha interativa, toda digital você vai conhecer a cor, é loja de várias partes de São Paulo, vieram para expositores Se for vender, quem quer começar no hobby, será bem-vindo Quem já foi no hobby, acredita que ele já aumenta ainda mais a sua coleção Tá certo, olha, parabéns aqui pela organização do evento e nós vamos mostrar o que é para o nosso público, né? Com certeza, primeiramente agradeço a Rádio Alvorada pela presença, vou apresentar você agora ao Regis que vai ensinar você como é que funciona aquela maqueta interativa, vamos lá? Tá certo, vamos lá, vamos mostrar aqui para o nosso público, como funciona esse evento Ei, cachorra, vamos falar com ele aqui Boa tarde Boa tarde, Regis Tudo bem pessoal, boa tarde Vou mostrar aí, estou aqui participando aqui desse evento, que você tem um objeto muito interessante aqui que é para chamar a atenção do público, uma coisa que já funcionou no real aí e nós temos aqui, podemos aí mostrar como funciona esse aparelho, né? Fala um pouco para a gente Exatamente, o nosso objetivo foi tornar uma maquete, que é algo mais para observação, torná-la interativa Então nós adaptamos um comando original de um trem, que trabalhou realmente durante mais de 40 anos num trem real Adaptamos para o controle de uma maquete, na qual as pessoas têm a possibilidade de simular a condução de um trem nessa maquete Então a maquete tem vários trens circulando ali e um deles é comandado por esse painel que foi original de uma máquina Tá, deixa eu só virar aqui para a gente mostrar aqui então Deixa eu mostrar aqui É esse o painel Ele tem todas as funcionalidades de um trem original com controle de velocidade Ele está controlando um dos trens da maquete E as pessoas têm a possibilidade de chegar até aqui e vivenciar a experiência de um maquinista De fazer a parada exata na estação, de fazer a aceleração real do trem E esse comando aqui está tudo simulando como dar os comandos nessa maquete e você para o trem e faz tudo ali, é isso? Exatamente Com esse comando na linha central, esse trenzinho que está simulando o expresso turístico que está se incluindo É fácil ele parar e se movimentar com o acionamento aqui das alavancas que tem a mesma funcionalidade do trem original com a construção Olha só, e isso aqui funciona no real, né? Nas ferrovias, né? Esse sistema, né? Exatamente Esse sistema, é lógico que hoje os trens mais modernos têm um painel diferente Mas esse painel foi conduzido por mais de 40 anos por um maquinista real, conduzindo um trem com passageiros Que legal, olha só que um trabalho bonito e você está convidado a vir para a Cachoeira Paulista Ainda funciona amanhã ainda aqui, né? Para que o público possa estar vindo aqui conhecendo esse trabalho bonito Parabéns Muito obrigado e venham curtir, sejam bem vindos Vamos mostrar mais próximo aqui, todo esse trabalho Vem cá conduzir o trem, vem cá Aí, você está convidado, vem para a Cachoeira Paulista Um evento bonito acontecendo aqui no Parque Ecológico Nelson Lorena Hoje até as 16 horas e amanhã também vai estar acontecendo aqui em Cachoeira Paulista Todas as simulações aqui da ferrovia, os trens, sistema operacional, ok? Esse encontro bonito que acontece aqui na cidade de Cachoeira Paulista Olha que trabalho bonito, tudo isso precisa ser divulgado, precisa ser mostrado para todo o povo de nosso Brasil, ok? Você está convidado a vir aqui e está prestigiando esse evento, né? Que está aqui aberto para o público, ok? É aqui em Cachoeira Paulista, no Parque Ecológico Nelson Lorena Olha que trabalho bonito, né? E tudo isso é um sistema que a gente está mostrando, uma simulação de trabalhos real, né? Da rede ferrovia, da ferroviária, dos trens, né? Todo esse trabalho aqui e você está convidado a vir aqui e estar conhecendo aqui, né? Apreciar como se estivesse aqui acontecendo tudo real, né? Esse é o objetivo aqui do evento Terceira Ventura de Cachoeira Paulista para o nosso Brasil Brasil